E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vim dar mais um vídeo do canal Hoje eu vou gravar minha rotina da tarde Mostrar tudo de manhã, né, porque já não sei Então gente, hoje eu vou gravar a rotina da tarde e o dia na piscina Rotina da tarde e o dia na piscina Tá gente, o título vai ser esse Então gente Eu estou aqui na piscina esta hora, porque a minha piscina é inflável Tipo a vizinha Né Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Tá na piscina E o dia não tá muito acelerado, mas tá um dia bom Eu vou gravar tudinho pra vocês Vou chamar minha irmã Ô Pri, vamos entrar? Vamos entrar? Eu vou botar a minha Então é isso Bora aqui Gente, eu vou mergulhar com vocês Debaixo da água Com o celular Ah, vai Tá bom Tá bom O Beme é teu Tu vai me dar outro? Tá, o Beme é teu Ó, não saia isso, hein Levanta bem pro ar Gostaram? Como é que foi, Fernando? Gente, é que como eu vou falar Não é a prova da água Mas eu nunca testei ele na água Tá E eu não vou arriscar Porque Eu não quero ficar sem celular Não vou ficar sem celular E aí vocês vão me dar outro? Meu irmão tá vindo ali Ui Nem tá aparecendo direito Chega e mergulha Ai, não, não, não Vou te molhar, então Para, Diana, te espera O que? Ela tá com medo? Não, vamos Você já tá caindo Espera aí Você já tá Puta A minha irmã vai entrar A gente agora Eu vou nadar Então vai Gente, vai Conta com nós Um Pera aí Vai Eu vou indo nadar Eu vou ir se agachando Vai Chega e faz que nem eu Como que tu fez? O Fernando contou até três Eu mergulhei, né, Fernando? Vai Um Deixa eu ir se agachando Não Um Dois Três Calma, devagar, vai Um Dois Três Ai, que gelo Tô com frio Gente, a água Tá gelada Mas quando a gente Entra no começo Ela não fica Fica assim Ela fica boa Fica assim Tô congelada Eu virei um pinguim Me 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 Grava aqui Ah, com a mão molhada Ela vai deixar cair no chão Na água Pega direito, frio Assim, ó Pega assim, ó Que nem eu Faz Ponta aqui do dedo O que que deu? Nada, vai Não liguei o celular Vai Ponta do dedo Mais pra trás Gente, eu tô com medo Que ela não deu O seu celular Não consigo ver nada Mas não é pra te ver É eu Te mostrar Eu não Ó Gente Vou mergulhar Aqui Ó Priscila Para Grava direito Um, dois, três E Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não vou mais segurar isso Eu jogo na água Pera aí Deixa eu ajeitar meu cabelo agora Pera aí Só não Ai, meu Só não Não vai não Só não Pula Deixa eu lá Um olho no meu celular Gente Eu mergulhei, né? Vou mergulhar com vocês De novo Mergulhar de novo Com vocês É pra tirar o choro Gente Vou finalizar Ai Não posso abrir o olho Tá Vou finalizar o vídeo por aqui Porque senão O meu celular vai caer na piscina Qualquer hora E eu não quero arriscar a vida Tu tirou Eu não quero arriscar a minha vida Então já deixa o seu like Se inscreva no canal E aperta o sininho As notificações E compartilha com qualquer um Pra me ajudar Aí no canal Então um beijo Até os próximos vídeos Manda um beijo Aí meninos Que quiser namorar com a minha irmã Ela tá disposta Porque eu já tenho Mentira Ela tem sim E aí E aí E aí E aí